Você acha que eu não sei que você tá Acompanhando minha vida toda nesse celular Alô, tu vai rodar Tuas amigas mandando direto e sem bar Você terminou, foi, você solteirou, foi Achava que tava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando que vai voltar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no seu lugar Se tu não beijar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no seu lugar Você acha que eu não sei que você tá Acompanhando minha vida toda nesse celular Alô, tu vai rodar Tuas amigas mandando direto e sem bar Você terminou, foi, você solteirou, foi Achava que tava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando que vai voltar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no seu lugar Se tu não beijar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no seu lugar Se tu não beijar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no seu lugar Se tu não beijar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, suas amigas vão pegar Já tem fila pra beijar no seu lugar Se tu não beijar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, sua amigas vão pegar